Ele falou que vai liberar assim que entrar Acabei de receber do correio DHL na verdade Aqui ó, dizendo que eu fui aceita na escola Agora eu preciso pegar essa documentação aqui pra aplicar pro visto Preciso ir pro consulado e trocar o meu visto Nós estamos indo pro consulado fazer a entrevista do visto F1 Eu marquei quinta-feira, tinha pro dia seguinte, pra sexta mesmo Mas eu optei por hoje, segunda-feira Foi bem tranquila, não sei se pra todos os vistos se consegue fácil assim Mas foi muito rápido Consegui muito fácil o agendamento Saímos agora A hora do consulado, da entrevista Cuidado pra não me acidentar aqui Como eu marquei quinta-feira O pagamento da minha taxa ainda não entrou Então, eles não me liberaram visto ainda Ele falou que vai liberar assim que entrar o pagamento dessa taxa Eu não sei se foi problema por ter sido sexta Eles acham que pode ter sido isso também Por ser sexta e agora é segunda cedinho Não entrou ainda por causa do final de semana Pode ser isso Ou pode ser que o meu cartão tenha bloqueado Que eu acho que eu esqueci de imprimir o comprovante do pagamento Eu imprimi uma coisa lá que eu achei que fosse o comprovante e não era Então eu tô com essa pendência do pagamento ainda Assim que tiver tudo ok Ele disse que ele vai me liberar do visto Agora eu tô entendendo aqui direito O que que o oficial lá do consulado quis me falar com o comprovante Eu perguntei como é que eu ia deixar eles ficarem sabendo que eu paguei E aí ele me respondeu Correio E eu pensei Meu Deus, o que que eu vou ter que mandar pelo correio Comprovante pelo correio, né E aí eu vi aqui no papel que ele me deu Que fala Tem um site Aqui Tem um site Eu entendi lá muito bem E eu pensei Bah, ainda vou ter que ligar pro consulado Depois eu não vou entender direito Vou ter que ligar pro consulado pra me informar E vou ficar sem essa informação Vai ficar pendente isso aí, né Mas tá Ele me deu um papel cheio de coisa Pensei Não vou ficar fazendo pergunta E vou ler depois Mas depois em casa que a gente se ligou Correio O que ele quis dizer Era e-mail Eu acho que eu mando por e-mail E aí fica liberado o meu visto Ele não falava um português muito bom, assim Então tinha algumas palavras mais avançadas Que eu percebi que ele não falava Então acho que esse foi o problema Mas foi tudo ok Ah, esqueci de contar Que a mulher que tava na nossa frente Na fila Teve o visto negado Saiu chorando de lá Ela tava com uma amiga Eu vi ela falando que as duas eram professoras Uma foi aprovada Pelo que eu vi E a outra não Hoje nós estamos indo buscar O visto Porque o passaporte ficou pronto E aí 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 E aí